T.T.T.D. 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 T.T.T.T.D. Nossa, 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 nossa! Tumaguri! Quase! T.D. T.D. Toma, guri! Interceptação, guri! Ah, ver, guri! É o Travis! Puta! Vai voltar o chute! Pegou agora! Agora toma! Ó, lindo bloqueio, cara! Toma, guri! Pega, pega! Pegou, cara! Cara, tem que sair um T.D. Olha, olha o T.D., olha o T.D. Que lindo! Desculpação! Toma! 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 T.D. 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 K E junto com o rito E ele é parado Boa, boa, Travis! Interceptação! Toma, Gurizão! Gurizão! Aí o Tom, play action, sai do pocket, vai para o lado direito, vai para o lado direito, vai para o lado direito, vai para as pernas, vem o boqueio, vem o boqueio para a Elison! Tóntida! Aí o play action, faz a volta no pocket, o Tom, procura o que é a Elison! Tóntida! Interceptação, Guri! Toma, Guri! Tóntida! Tôntida! Tóntida! Tóntida! Agora você não retornando, Cleiton para a terceira! Se inscreva no canal!